O período de solicitação da nova carteira estudantil de 2022 para os estudantes secundaristas de Teresina teve início nesta semana A solicitação poderá ser feita através da AMES, a Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas da Capital que este ano, junto com a CEMEI, também fará a expedição do documento estudantil Os estudantes vão ter três opções para poder fazer a emissão das carteiras estudantis deste ano A primeira opção, o estudante ou o pai, o responsável, vem se dirigindo até a nossa sede que fica na rua 7 de setembro, número 765, que fica próxima do Candelar Santa Maria Gorete ao lado do Pet Shop Amigos Compatas, aí ele traz a declaração da escola, a foto ele tem a opção de tirar a foto aqui ou trazer a foto 3x4, quando a gente tira a foto aqui não é cobrada aí ele traz o documento com foto, preenche o formulário e já sai com a carteira na hora o valor que vinha até a nossa sede é 15 reais A outra forma que o estudante pode estar adquirindo a nossa carteira é através do nosso site amestadesina.com.br, na qual o estudante vai receber a carteira em casa no prazo de 7 a 10 dias, por empresa que a gente contratou e aí nessa modalidade a carteira está saindo por 19 reais 15 reais da carteira mais 4 reais da taxa da entrega que é o que a gente vai cobrar esse ano e aí é a mesma documentação, basta você anexar a documentação no site e no formulário digital e temos a terceira opção que o estudante pode adquirir a nossa carteira que é ir na própria instituição de ensino a AMES vai conversar com as direções das escolas para poder marcar a AMES itinerante o que seria essa AMES itinerante? a AMES vai justamente levar todo o material da AMES até a escola e confeccionar as carteiras na própria escola na qual vai facilitar muito a vida do estudante e do responsável os documentos necessários para fazer a carteira estudantil são declaração de matrícula, uma foto 3x4 e a taxa de confecção no valor além de garantir meia passagem no transporte coletivo da capital a carteira estudantil também garante meia entrada em eventos culturais, teatros e cinemas a validade é de um ano, vai até março de 2023 a nossa carteira estudantil e até março de 2021